Qual é o erro de linguagem? É você estar preocupado com a sua linguagem, em falar bonito e não gerar conexão com o público. Aquele público que está diante de você, qual é a linguagem que eles utilizam? Você tem que falar a linguagem do público. Não só linguagem no sentido de idioma, mas linguagem no sentido até mesmo de vícios, de como que chama quando a pessoa não é vício. Quando a pessoa tem um jeito de falar, é uma forma específica. Como é que chama essa palavra? Você fala, aquilo ali é uma... Como que chama isso, gente? Deixa aí nos comentários que eu quero saber qual é a palavra que eu esqueci. Esqueci agora, de verdade. Como que é? Isso, gíria. O que acontece? PS, essa é uma técnica de oratória. Para você saber se o público está conectado com você, você finge que você esqueceu uma palavra. No caso aqui, eu tinha esquecido de verdade. Mas você finge que você esqueceu a palavra e o próprio público completa. Você pode usar isso em uma palestra, não importa o número de pessoas, e você pode usar isso também online, como eu acabei de fazer. O duro é quando a sua própria equipe sabe o que é que você está falando. Fala, Gabi. Eu vou me defender. Se defenda. É tão bom que até eu me... Que até você, Gabi. É, porque eu entrei no... Aqui, gente, eu vou mostrar para você. No final da live, eu vou mostrar os bastidores, tá? Aqui desse lado, eu tenho o Junior Souza. Aqui eu tenho o Kiz e Gabi. E ainda tem o quê? Uma presença ilustre, que eu vou mostrar para você no final da live. Mas segura. Aí, eu vou aqui, gente, como que chama mesmo, que era para você completar. E a Gabi aqui assim para mim, ó. Gíria. Gíria. E eu fingindo demência. E a Gabi, gíria. Só voltou a fazer um cartaz escrito. Gíria. Gabi. Espera a técnica, Gabi. Mas ela estava tão envolvida, segundo ela mesma, que ela complementou a minha frase. Tá bom, Gabi Meneguete. Vamos acreditar que sim. E eu acredito. Gabi não mente. Gabi nunca mente. Linguagem é um erro, família. Linguagem é um erro quando você se preocupa em fazer uma linguagem muito formal, porque você quer ficar o que bonito no Blu-ray, que bonito na fita é velho, né? E você acaba usando uma linguagem formal demais e não conectando. Ou você também pode usar gíria demais e aí o público não se conecta porque eles ficam presos na sua gíria. Então, você sempre tem que falar a linguagem do público. Não se conectar com o público através da linguagem definitivamente é um erro. e aí no in e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri